Olá pessoal, novo update 229, update do último dia do ano, grande update, novo animal e já podem ver aqui nas imagens, já podem ver aí os cangurus, grande update, primeira mount que pode transportar dois players, um pode montar o canguru e outro pode ir na sua bolsa marsupial, é bastante fantástico, ainda pode utilizar weapons enquanto está na bolsa e disparar, muito fixe, portanto, eu já tenho aqui alguns cangurus dentro desta jaula, eu vou aqui dar tame só para vocês verem, este novo animal tem aqui um tame diferente, usa pela primeira vez os cogumelos, vocês podem ver eu tenho aqui alguns cangurus, vou tentar então aqui dar tame para vocês verem, vamos cá ver, eles são todos level 1, vamos ver, duas setas, ele está stuck, portanto, três setas, vamos cá ver, quatro setas, ok, então temos aqui o 9, deixa eu pôr aqui, vou pôr aqui alguns cogumelos, eles são, portanto, ele é level 1, deixem cá ver, pôr aqui a informação, ele é o macho level 1, portanto, usa, usam aqui os cogumelos, enquanto ele está aqui da tame, eu vou aproveitar para falar do restante, novas mudanças, eles adicionaram, neste update, também aumentaram aqui os slots da smith, eu tenho aqui uma, deixem já ver, portanto, se verem aqui, a smith agora tem 75 slots, aumentaram um pouco a capacidade de armazenamento de materiais aqui na smith, podem pôr mais, é sempre porreiro, introduziram ainda, um evento de fim de ano, portanto, agora, quando chegaram ao fim de ano, se tiverem no servidor oficial, vocês vão ver uma esfera gigante, a descer do céu, e quando chegarem à meia-noite EST, portanto, 12pm EST, a bola vai abrir e vai dar uma prenda a todos os players que tiverem no mapa, portanto, se vocês estiverem hoje a jogar, hoje à noite, se ainda estiverem a tempo, chegarem a tempo, portanto, se estiverem dentro do jogo, a bola vai cair, e à meia-noite, se estiverem dentro do servidor, vão receber o tal presente, ainda não sabe o que é, não sei se isso, pois, provavelmente, se vai dar para repetir ou não, provavelmente, vai ser algum tipo de skin, é aqui a minha aposta, mas, pronto, vamos ver, talvez, se calhar, se ainda consigo, se consigo mostrar-vos ou não. Ok, pessoal, parece que está quase, quase a terminar o tempo, vamos lá ver, portanto, foi bastante rápido, não tive a contabilizar o tempo, mas, talvez, provavelmente, 10, 15 minutos, um de level 1, já vamos ver, quantas, quantas é que, 89, portanto, já, consumiu 11, 11 cogumelos, vamos esperar só mais um bocadinho, para ver, então, um de level 1, qual é o mínimo de cogumelos preciso, para dar tema, esperar só mais um bocadinho, vamos lá ver, então, quantos cogumelos é que foi, no total, portanto, penso, então, 12, exatamente, 12 cogumelos, levam 1, 12 cogumelos, não é muito, não é muito, ok, eu já tenho aqui um com a cédula, a cédula custa 35 pontos, parem que é bastante, bastante porreiro, fica bastante porreiro, é bastante rápido, como seria de esperar, não é, está level 1, portanto, ainda não tem nada de speed, não sei se dará para aumentar o speed, mas, em princípio, sim, e reparem que o movimento é bastante rápido, e ainda dá para saltar, como seria de esperar de um canguru, não é, dá grandes saltos, dá para passar por cima de plataformas, é muito, muito, muito divertido, muito divertido, nova malta, ainda pode usar aqui, podem transportar 2 players, um vai dentro ali, podem ver ali o orifício, o segundo player vai ali dentro, e ainda pode usar as weapons, portanto, será uma mount bastante divertida para usar em PVP, Ok pessoal, podem ver aqui, então, o evento de fim de ano, esta bola, giratória, fazer lembrar os bons velhos tempos, das festas final de ano, tem aqui uma bola espelhada, a bola vai descendo, como se fosse um drop, e quando chegar à meia noite, vocês podem contar aqui, com um presente, todos os players que estiverem no mapa, vão ter acesso a este presente, se estiverem no servidor, não oficial, vocês podem começar, este evento, de fim de ano, basta o vosso administrador, usar um código, no chat, e exponem este evento, portanto, se vocês estiverem no servidor, não oficial, não há nenhuma razão, para não ter acesso a este evento, Ok pessoal, eu tentei, andar para a frente com o tempo, parece que, que, não dá, portanto, se vocês estiverem no vosso servidor, o que acontece, é, vocês podem atribar o evento, e o evento, demora 12 horas, a partir do momento que ativam, portanto, a qualquer momento, vocês podem exponar esta bola, e, e só tem que esperar 12 horas, e depois das 12 horas, podem ver, então, as rewards, portanto, hoje, já não vai ser possível, descobrir, só, vamos ter mesmo que esperar, pelos servidores oficiais, para ver o que é que vai acontecer, e, e depois, provavelmente, amanhã, eu vou, eu vou, então, tentar ativar isto, ativar isto, no servidor do Jepic, e, provavelmente, amanhã, temos acesso, e conseguimos ver, o que é que, que estas rewards têm, então, trazem-nos, então, para, para este evento, da passagem de ano, ok, pessoal, espero que tenham gostado, mais uma vez, um vídeo, rapidinho, só para mostrar as novidades, o canguru, está, espetacular, esperem, aí, no, um próximo vídeo, no servidor do Jepic, a dar um time, um, um, um canguru, e tentar jogar, com mais, com mais, com mais, com mais players, para ver, realmente, o potencial, de, da mount, com dois players, pessoal, já sabem, boas, boas entradas, boas festas, bons festejos, não bebam muito, já sabem, e, grande abraço, e até para o ano, não se esqueçam de dar aí o likezinho, e subscreverem-se, subscreverem o canal, se ainda não fizeram, grande abraço, daqui, Epic Pure. Obrigado.